Fala Carlão, no Freio de Ouro 2019 só tem prateleira de cima aqui gente, prateleira de cima do cavalo e prateleira de cima da pecuária brasileira. Aqui do meu lado agora está o Nivaldo Diekanski, que é presidente da Associação Brasileira de Angus. Querido, você está bom? Prazer em vê-lo. Tudo bom Carlão, prazer é nosso. Rapaz, você lembra que eu falei com você, você ainda nem era presidente a primeira entrevista. Depois, te entrevistei como presidente e agora é uma honra pra mim falar com você aqui, vamos dizer assim, na Catedral do Angus. Ó Carlão, pode ter certeza que a honra é nossa, tá? Alegria é nossa. Eu lembro muito bem do nosso primeiro encontro lá em São Paulo na CRA, na prova dos primeiros touros que a associação apoiou, né, a CRA. Depois em São Paulo, no lançamento da ampliação do contrato Marfrig. E hoje é aqui, seja bem-vindo, seja bem, você é muito bem-vindo a todo momento e aqui na nossa casa muito mais. Querido, me fala o seguinte, que momento que passa esse, esse, o que você já aprendeu nesse, nesse tempo todo, quase um ano, né, ou mais um pouquinho de um ano como presidente da associação? É, nós vamos fechar um ano agora, no final do ano, né, então, é, mas a gente aprende todo dia, né, Carlão? Todo dia, a associação é uma entidade bem estruturada, os presidentes anteriores fizeram ótimos trabalhos, tanto no programa da carne, como na administração da associação. Tem um quadro de funcionário excepcional, os sócios também são colaborativos, participativos, mas a gente sempre está aprendendo. E aquele negócio que, o que era bom há um ano atrás, hoje não é. As coisas são dinâmicas e a gente tem que andar conforme necessidade, conforme muda. Sempre na frente, né, Carlão? O sucesso do que passou não é garantido sucesso no futuro, né? Não, negativo. E não podemos, como dizia, como diz o nosso ex-presidente Weber, não podemos dormir nas palhas. Escuta, qual que é o foco do trabalho de vocês? Qual tem sido nesse tempo aí de gestão? Nós estamos focados no melhoramento genético, né, a mesma hora que nós aumentamos as parcerias com os nossos frigoríficos, no programa da carne Angus, nós também andamos forte na parte genética. E pela genômica, pelos testes de conversão alimentar, sempre buscando pinçar indivíduos mais resistentes, indivíduos que convertam mais alimentação dentro dos nossos plantéis para multiplicar esses indivíduos. E, lógico, buscando dentro disso também a carne mais marmorizada. Hoje é fácil de se identificar isso com outra sonografia de carcaça. Você pode verificar os indivíduos que têm mais marmoreia para a gente estar oferecendo ao mercado sempre essa carne suculenta, macia e saborosa. O negócio é o seguinte, falar de carne Angus é muito fácil, né? Porque a carne Angus virou um símbolo no mundo de carne e qualidade, né? É verdade, é verdade. Mas a gente quer estar sempre fazendo o melhor. Porque o consumidor, ele está cada vez mais exigente. E agora nós estamos, inclusive, com um olhar lá na frente, como pela certificação também das propriedades, com o selo de sustentabilidade. Então, o consumidor, ele não vai mais exigir somente um bom produto. Mas ele quer saber como que é feito esse produto, qual é a origem dele, a procedência. Se está ecologicamente correto e nós estamos pensando nisso também. Maravilha. Então, vamos fazer o seguinte, vamos comer agora a carne, né? Porque, olha, tem carne aqui, olha só, aqui está a churrasqueira Clarice Schwarzman, que é simplesmente uma craque. Ela é a churrasqueira. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, tudo bem, Carlão. Feliz de estar aqui numa prova tão importante, num projeto tão bacana, repleto de pessoas que estão aqui provando essa carne espetacular, né? Como você falou, é um selo de qualidade, garante essa maciez. Então, eu quero te dar um... Gente, gente do céu, ó. É o seguinte, o primeiro Angus da Expo Inter, a gente não esquece de jeito nenhum. Está uma delícia, viu? Nivaldo, show de bola. Obrigado pela sua participação aqui, né? Fala, Carlão, viu? Eu que agradeço, Carlão. Nós estamos sempre à tua disposição. É um prazer falar com você. Sei que você também é um lutador do agronegócio brasileiro. Então, te desejo muita sorte também, muito sucesso. Conte com a gente. Maravilha, é isso aí. Falei com o presidente da ABB, Associação Brasileira de Angus. Aliás, a ABBA, né? Associação Brasileira de Angus. Sabe quem te mandou um abraço? Quem? O Caju. O Caju. Outro abraço pra ele. O Caju é um grande parceiro também, criador, presidente da Abrangos. Isso mesmo. E com quem nós temos trocado muita figurinha em prol, né? Da carne, quem ganha com isso é o consumidor. É isso aí. Quem ganha com isso é o consumidor. Gente do céu. É muito bom ouvir essa frase da boca de um pecuarista. Você sabe que essa semana eu estive com o pessoal de frutas lá em São Paulo. De frutas, legumes e verduras. Pensa num pessoal que tá antenado. Os olhos, os ouvidos e a boca colada no que pensa o consumidor. E você tá exatamente fazendo isso. Você tá muito na frente, viu, Nivaldo? Obrigado, Carlão. Eu acho que nem pode ser diferente, né? A gente tem que pensar lá na frente. Tem que pensar naquele que é a razão do nosso trabalho, que é o consumidor. Maravilha. Falei com o Nivaldo Diekanski, presidente da Associação Brasileira de Angus. E também com a minha querida Clarice Schwartzman. Obrigado. Prazer te ver, Carlão. Sempre uma alegria. É isso aí. Grande Fala, Carlão. Direto aqui do Freio de Ouro 2019.